Compre agora, parcele em até 15 vezes e comece a pagar só ano que vem. É isso mesmo, aqui na Castelo Móveis Decorações durante todo o mês de outubro. Você compra agora, parcele em 15 vezes e paga só daqui 90 dias no boleto. Tudo para a sua sala de jantar, sala de estar, dormitório, varando gourmet e área externa. Castelo Móveis Decorações, a vinda da Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações